Eu quero um futuro Quero um futuro como um cesto Multiplicando seus pais Quero um país Quero um país futuro Seus passarinhos pelos ares Eu quero a América Quero a futura América Seus peixinhos todos nos mares Eu quero a terra Quero um futuro da terra Multiplicando as manhãs Eu quero a terra Quero um futuro da terra Multiplicando as manhãs As manhãs Não quero a história dos crimes Quero Bolívar e Samarim Nós eram humanos de Zumbi Nós irmãos de Piradentes Como a história dos meninos Como a história dos irmãos Grimm Como a história de um Cine A história de um índio Na cordilheira dos Andes Dos Icas e Adoanes Eu quero um futuro grande Eu quero um futuro Quero um futuro como um cesto Quero um futuro como um cesto Multiplicando seus pais Quero um futuro grande Eu quero um futuro em meu tempo Multiplicando as paixões 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 Amém. Amém. As paixões.